Alemão do Forró Pode balançar, todo mundo gosta, todo mundo quer Ver esse batidão que tá lotado de mulher Tem um amigo alegre ou dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Tem um cowboy alegre ou dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Ai, 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 ai Cheio que ela dança, ela vai matar papai Ai, 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 ai Cheio que ela mexe, ela vai Que irmão do forró pra dançar Alemão do forró Pode balançar, pode balançar Alô pessoal, tamo junto Alemão do Forró 2019 Pedidos do canal Pessoal, seguinte Estamos saindo aqui de Aqui é o forró capixaba Alemão do forró Forró capixaba Nós estamos saindo de Vila Velha E vamos ali pra Guarapari Pedir pra vocês se inscreverem Abraço aí aos amigos aqui Deixa o canal dessa turma aí Que divulga cantores A de Estúdio Virgínia Lully Também RDB Mix E mais alguns aí Depois eu vou deixar aí, tá pessoal Um abraço a todos Lá em Guarapari Nós conversa mais, tá Bora lá Vou dar umas paradinhas pra tirar foto Pra gente fazer aquele ex-domão esperto, tá Bacana, bora lá Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Vem nesse partidão que tá lotado de mulher Tem um bebinho ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Tem um cowboy ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente Ai, 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 que cheio que ela mexe Ela vai matar papai Ai, 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 que cheio que ela dança Ela vai matar papai Vai, ai, 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 que cheio que ela mexe Ela vai matar papai Ai, 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 que cheio que ela mexe Ela vai matar papai E manda um porro pra dançar Alemão do porró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem nesse partidão que tá lotado de mulher Aqui manda o povo pra dançar, ali manda o forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Pega esse batidão que tá lotado de mulher Valeu! Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais, vai, 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 vai I'm too far Eu que já fiz ela chorar, hoje choro por ela Tá difícil de acreditar, tô parado na tela Tá me dando troco, ela só me maltrata Já fui loubo mal, hoje só vira mata Vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Eu que já fiz ela chorar, hoje choro por ela Tá difícil de acreditar, tô parado na tela Tá me dando troco, ela só me maltrata Já fui loubo mal, hoje só vira mata Vai, 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 vai E não me quer mais, vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais, vai, 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 vai Aô, paixão Balança, balança e dança Pode balançar Opa Vem lançar Não tem porrozeiro mais estiloso que eu Não tem cantor raparigueiro que nem eu Escrevendo leu comigo o palco meu Sapatinho e pegador nesse porro só tem eu Não tem porrozeiro mais estiloso que eu Não tem cantor raparigueiro que nem eu Escrevendo leu comigo o palco meu Sapatinho e pegador nesse porro só tem eu Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador, nesse forró só tem eu, só tem eu, só tem eu, safadão e pegador, em linhário só tem eu. Aonde chega todo mundo quer dançar, o meu forró que faz o povo balançar, agarradinho, molhadinho de suor, embaixo pegando o fogo cada vez fica melhor. Aonde chega todo mundo quer dançar, o meu forró que faz o povo balançar, agarradinho, molhadinho de suor, a mulher anda dançando com o alemão do forró. Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador, em linhário só tem eu, só tem eu, só tem eu, safadão e pegador, nesse forró só tem eu. Alemão do forró, o rei do forró, capixabã. Não tem porroceiro mais estiloso que eu, não tem cantor, raparigueiro que nem eu, escreveu no leu comigo, o foco meu, safadinho e pegador, nesse forró só tem eu. Só tem porroceiro mais estiloso que eu, não tem cantor, raparigueiro que nem eu, escreveu no leu comigo, o foco meu, safadinho e pegador, nesse forró só tem eu. Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador, nesse forró só tem eu, só tem eu, só tem eu, safadão e pegador, em linhário só tem eu. Aonde chega, todo mundo quer dançar, o meu forró que faz o povo balançar, agarradinho, molhadinho do suor, embaixo pegando o fogo, cada piscicá melhor. Aonde chega, todo mundo quer dançar, o meu forró que faz o povo balançar, agarradinho, molhadinho do suor, a mulher anda dançando com o alemão do forró. Só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador, nesse forró só tem eu, só tem eu, só tem eu, safadinho e pegador, capixaba só tem eu. Segura! Alemão do forró, o rei do forró, capixaba. Quando ela dança, fica acelerado o meu coração, tô ficando louco, louco de desejo e de paixão. Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca, toda vez que eu te beijar. Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca, você vai se amarrar. Quando ela dança, sensualizando, me mata de prazer. E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você. Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo, desejo de te amar. Eu sei o que você tá querendo, tá todo mundo vendo, você vai se amargar. Ah, 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 você vai se amarrar. Ah, 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 você vai se amarrar. Isso aí, pessoal, esse montão de fotos vai ser pro nosso resumão, hein? Fiquem ligadinhos em breve, viu? Com mais música do Alemão do forró. Bora lá, vamos lá pra Guarafari. Quando ela dança, fica acelerado o meu coração, Vou ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca Toda vez que eu te beijar Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca Você vai se amarrar Quando ela dança, sexualizando, me mata de prazer E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo Desejo de te amar Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo Você vai se amarrar 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 Alemão do forró Falando de amor, seu coração Esse homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atriz Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama, sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama, sou eu Alemão do forró O rei do forró E você ama eu Esse homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atriz Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama, sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama, sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama, sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama, sou eu Valeu pessoal, um abraço a todos Não esqueçam do resumão E deixar aquele like e se inscrever no canal Comentem também Abraço pra todos Fui